Já volto! Ainda não pensei que essa máfia é de meta média! Foi! Mulher de rosa! Mulher de rosa! Mulher de rosa! Vou cortar as cartas! Vou cortar as cartas na ponta! Bota a lata! Aqui eu botei o segundo poteiro! E aqui eu botei o que mais gosto dessa baralha! As baralhas! Ainda não! Por que mais gosto dessa baralha! Așteptar as cartas! Ei, euichi! Au rei! Goal de rosa! Pasta a McLaren! Pai! Avela! E a rival! Vamos lá! A dealing com a... A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL